Bodes, cabras, ovelhas, carneiros. Animais que comandam a pecuária no Piauí. Liderança traduzida numa exposição só de caprinos e ovinos. A Expo Berro sobra em participação. Teresina trai criadores de todo o Nordeste. Mil animais no parque de exposições. E mercado em alta. Tem matriz e reprodutor vendido em média por 5 mil reais. De histórico criador de bode no meio da Caatinga, o Piauí evoluiu através dos tempos. Hoje é destaque nacional. Não só em quantidade, mas principalmente em qualidade. Hoje o Estado pode se orgulhar de ser um exportador da raça anglo-nubiano em matéria de genética. Brasil todo tem conhecimento da potencialidade da raça. E foi o Estado que, no momento mais difícil da raça anglo-nubiana, foi o Estado que cresceu com a raça. Então os Estados todos, Pernambuco, Bahia, o Ceará, diminuíram e o Piauí cresceu. Foi na contramão da história, apostou na raça e a raça agora deu uma resposta e está voltando com força total. E o Piauí é o Estado que representa hoje no Brasil o que tem melhor da raça anglo-nubiana. O negócio que também desperta a mulher empreendedora. A juíza do trabalho, Liana Ferraz, divide a estressante rotina dos tribunais com a vida no campo de criadora de bode. Eu me criei, meu pai tinha fazenda, meus avós tinham fazenda. Eu me criei dentro de uma fazenda, assim, nas férias e fim de semana. E eu acho que para quem tem a profissão que eu tenho, tem um hobby fim de semana para você curtir, para você ver. E comer um cabrito assim de vez em quando é bom, né, Lula? Eu vou te dar o trabalho! E agora eu vou te dar o trabalho!